Os policiais militares faziam a ronda pelas ruas do Parque Novo Oratório, bairro de Santo André, no ABC Paulista, quando suspeitaram de um homem a bordo de uma moto. Ele estava parado, próximo a um ponto de ônibus, onde vários passageiros aguardavam o próximo coletivo. A suspeita era de que ele estava pronto para fazer mais uma vítima. Os PMs abordaram o rapaz que se assustou e fugiu. Ao perceber que seria abordado pela viatura, ele se apavorou, tentou fazer o saque da arma, não conseguiu. Uma perseguição teve início. Durante a fuga, o suspeito acabou batendo na viatura da polícia militar, caiu e foi rendido. Caio Guilherme Amâncio, de 18 anos, estava carregando 10 celulares no bolso, além de um revólver calibre .38. Segundo a polícia, Caio já é um velho conhecido no mundo do crime. Isso porque ele tem diversas passagens por roubo em pontos de ônibus, desde quando ainda era menor de idade. Ele agia sozinho, ele portava arma de fogo, ele passava pelo local onde ia praticar o roubo, ele ganhava o movimento do ponto de ônibus, retornava, anunciava o assalto, sob grave ameaça, apontando a arma, inclusive para crianças, pegando crianças para intimidar, apontando a arma para elas. A moto que o bandido usava nos assaltos tinha a placa de Santos, no litoral sul de São Paulo. O criminoso utilizava um adesivo para alterar a numeração e despistar a polícia após os crimes. Ele fazia questão que as vítimas visualizassem a placa dele, porque ele sabia que existia essa adulteração. Então as vítimas, elas ligavam o 90, passavam a placa, porém não batia com a moto que ele estava. O bandido vai responder por receptação, adulteração de placas e roubo qualificado. O bandido vai responder por receptação, adulteração de placas e roubo qualificado. O bandido vai responder por receptação, adulteração de placas e roubo qualificado. O bandido vai responder por receptação, adulteração de placas e roubo qualificado.